Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente no Parque das Laranjeiras. As vítimas estavam em uma moto que bateu em um ônibus no cruzamento de duas ruas movimentadas. E olha, não é o primeiro acidente que termina em morte nesse mesmo local. O acidente foi por volta das seis da manhã, no cruzamento das ruas Visconde de Sinimbu e Barão do Rio Branco, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Segundo testemunhas, dois homens que estavam em uma moto colidiram com um ônibus da linha 422. O que chegou ao nosso conhecimento é que ele passou direto aqui na Marquês Sinimbu e infelizmente colidiu bem no meio do ônibus. E infelizmente a vítima foi a óbito. É a informação que nós temos. Já chegou aqui o perito, já chegou o delegado. Vamos assumir o caso e verificar o que aconteceu de fato para poder dar maiores esclarecimentos. Um homem que estava na moto morreu no local. O outro foi levado a um hospital em estado grave. O motorista do ônibus prestou esclarecimentos à polícia. Segundo informações dos moradores dessa área, colisões entre veículos aqui no cruzamento são frequentes. Um abaixo-assinado já foi feito para tentar resolver a questão da sinalização, mas até agora nada foi resolvido e os acidentes continuam. Como essa rua aqui é mais larga, que é a principal e tem outras que cortam, a pessoa vem, né? E a rua é boa de correr, então a pessoa vem em velocidade e quando chega aqui pensa que ainda é uma das... que não é a principal, né? E aí acaba acontecendo o acidente. Já houve uma pessoa que morreu inclusive dentro da minha casa, um motoqueiro também. Já bateu o carro de arrancar roda, já bateu o carro onde tinha esses comérciozinhos aí. Então isso aqui da trama vem aqui, não faz nada. Então isso aqui é um perigo, eu passo aqui todo dia com medo aqui. Que triste, né? O Partido Social Cristão, PSC, confirmou a candidatura do jornalista Wilson Lima a governo do Estado. A chapa tem como vice o defensor público Carlos Almeida Filho, do PRTB. Na coligação, o deputado estadual Luiz Castro, do Rede Sustentabilidade, concorre a uma vaga ao Senado. É a primeira vez que Wilson Lima e Carlos Alberto concorrem às eleições. As candidaturas foram oficializadas em convenção partidária neste sábado. Encontrar trabalho não tem sido fácil para muita gente desempregada. Imagina para quem tem algum tipo de limitação. Os portadores de deficiência também enfrentam uma maratona em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Carteira de trabalho na mão e uma esperança. Arrumar um emprego. Cícero Rebelo é um PCD, pessoa com deficiência. Ele tem atrofia do membro superior direito e já está desempregado desde janeiro. Geralmente quando a gente vem atrás de emprego aqui no Cine, eles te pedem seis meses de experiência ou um ano. E quando você não tem a experiência, aí o que acontece? Entendeu? Então só precisamos de um pouco de bom senso das pessoas que estão fazendo a seleção para dar esse primeiro pontapé inicial que seria a oportunidade em si. O Cine Manaus dispõe de um espaço exclusivo para recrutar os PCDs que procuram emprego. E todo dia tem gente por aqui. As empresas solicitam as vagas do Cine e eles nos mandam um perfil para que a gente possa estar encaminhando esses trabalhadores. Mediante essa seleção, nós encaminhamos os trabalhadores para as empresas e tentamos inserir esses trabalhadores no mercado de trabalho. Hoje no Brasil existe a cota para deficientes, que foi estipulada em 1991 e torna obrigatório que empresas com 100 ou mais funcionários destinem de 2 a 5% das vagas para pessoas com alguma deficiência. O Wilton teve toxoplasmose e perdeu a visão em um dos olhos. Ele é um dos beneficiados pela lei das cotas. Se encaixar no mercado de trabalho não foi fácil, mas ele comemora os três anos da empresa. Bom, essa questão do preconceito a gente vem, já não é de hoje, né? Há empresas em que ainda há esse preconceito com pessoas com deficiência e outros lugares que eu cheguei a trabalhar, há essa exclusão. Quando a empresa apoia, entrar no mercado de trabalho é menos difícil. Hoje é necessário quebrar esse paradigma de que o colaborador que é PCD, ele não consegue fazer a mesma entrega que os demais. Vendo as suas necessidades, de que forma que a gente pode adaptar o ambiente e a equipe para receber esse colaborador. O importante é não ter preconceito e aceitar que as pessoas com deficiência têm a mesma capacidade de trabalhar que qualquer outra pessoa. O Amazonas tem importado mais frutas do que deveria. A pouca oferta de alguns produtos faz os comerciantes buscarem em outros estados, o que eleva o preço. Isso está bem longe de ser resolvido. Apesar da imensidão territorial, o Amazonas quase não produz as frutas que são consumidas aqui. Basta ir em uma feira para constatar essa realidade. Nesta, no centro, quase tudo vem de fora. A banana, por exemplo, tem sido importada dos estados de Rondônia e Roraima. O preço, claro, é alto. Toda tua banana vem de onde? Roraima e Porto Velho, atualmente. Uma caixa de banana dessa aqui, ela aumenta R$ 10,00. Só de frete, mão de obra e transporte. E o consumidor sente essa diferença no preço. Conforme de onde vem, depois que a gente vai ver o preço. Nessa outra banca, apenas o abacaxi e a graviola são produzidos no estado. De cada 10 frutas vendidas nas feiras de Manaus, pelo menos 7 vêm de fora. Abacate, maçã, manga. Nada é produzido aqui. Nem mesmo a melancia, nós temos um grande polo em Manicoré, consegue abastecer o mercado local. Agora, por que isso acontece? O consumidor paga muito mais caro quando vende fora. Somente o abacaxi e a nossa graviola, que é daqui do Amazonas. Os dados oficiais mostram que a produção de frutas no estado ainda é baixa. Abacaxi, por exemplo, são 90 mil toneladas por ano. Mamão, 30 mil toneladas. Maracujá, 29 mil. E melancia, apenas 20 mil frutos. Essas aqui vieram de Rondônia e Roraima. O Amazonas se produz poucos meses, dois meses, três meses. E a gente é obrigada a puxar de Roraima. Essa dependência de outros estados está longe de acabar. Enquanto isso, as frutas que deveriam ser doces, acabam bem salgadas para o bolso do consumidor. No próximo bloco, o Virada Sustentável movimenta o fim de semana com atividades em mais de 20 locais aqui de Manaus. E ainda, voluntários de dois projetos encaram o sol deste sábado em favor do meio ambiente. Retiram lixo do Rio Negro, na região do Tarumã. É já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau. Tchau.